Viado, é alguém que tá com o PC merda aí, viado Ó, o Popó nunca se perde um cara desse Cara, a luta foi comprada, viado, você acha mesmo que foi? Cara, tu acha mesmo só porque o cara é forte, ele vai ganhando um cara... O cara nem tem técnica O cara é pra ele susto assim, mano Gordão, ele foi roubar, foi comprado, Gordão Pode ter sido, mas mesmo assim ele não ia perder o Popó, mano Ia demorar mais, mas não ia perder, mano Não tem como, véi Acabava com o Popó com uma mão Começa logo, cara Eu derrubo o Popó com um tiro, é só vim É verdade, desvia aí, então, desvia aí Se não é, o lutador desvia, então, é Num pente de... E não é que o filho da puta desviou? E agora, o que eu faço? Negócio da coronhada Apagou a véia Ó, mano Ô, Nelson, ó Vem, gente, botes véia ali, mano, como PC, véi Mano, o que que é que o Popó tem a ver, viado? Não é culpa da... É culpa da sua... É culpa da sua internet, cara Não, é culpa da sua internet, então... Sim, eu sou a única pessoa que está com a internet pedida Sim, vai tomar na coda Ah, tu que é o rôlico pobre? Ah, sim. Opressor. Não, eu não sou opressor, eu sou diferenciado da linguística humana. Mais traduzido que o opressor. Pega um vinho para mim de 300 anos. Ah, sim. É suco de vinho, é suco, aquele suco de uva, sabe? É evoluído, é evoluído. Acho que eu vou lá pegar um vinho para dar um sono a mais. Pô, será que... Qual que é o gosto da menstruação? Pergunta para o Nair. É gosto de chão, eu acho. Isso não é vinho, é champanhe, Lucas? Ai, tomei, ai, tomei, ai, tomei. Me bateu ruim. Olha, é sua capa, é sua capa. Ah, vou derrubar esse avião. Ah, vou derrubar esse avião. Ih, derrubi. Mano, vamos jogar Minecraft, velho. PVP, mano. Lá eu sou bom, velho. Eu mato todo mundo. Ah, não me peita. Não me peita, né, caô? Ah, sei lá, eu quero que esses 6-2 de Minecraft vão tomar no cu. Vamos jogar jogo de homem, cara. O Airzone, algum bagulho desse. Vamos jogar um vinho da Barbie de vestir ela? Se nós deixar ela pelada? Olha o cara, viado. O Nair apanha, velho. Imagina. Ela tá roncada ali, mano. Mas, o que? Peguei a tirou queijo na cara dela. Ah, velho. Essa aí é mídia, mano. Mano, vocês vão se desmaiar calma. Não, vai tomar no seu cu, meu irmão. Calma a boca. Eu não quero saber que eu não quero saber. Calma a boca, você não opina. Você não opina. Você não opina. Você fica na sua aqui. Você não opina. Sim, certeza. Segundo ano. Você é boa. Segundo ano. Tá bom, tá bom. E tu? Ano passado tava aqui ano. Tô no terceiro, filho da puta. Fazer o que se eu não ser atrasado? Eu pôo teu rabo. Clipei e mandei. Clipei, clipei. Esse gordinho é tentado, cara. Não, eu jogo ruim, velho. Caralho. Ah. Eu vou ruxar assim mesmo. Se liga. Também eu catei todas as armas do Nelson. Vou ruxar assim mesmo, foda. Ele ia catar o bagulhão. E passa essa porra aí. Filha da puta dele. Eu vou tacar em uma bazucada mesmo. E o ombigo. Meu pau não é o ombigo. Ó aqui, Anaira. Fica do lado de fora. Meu Deus do céu, cara. Mas não adianta, Anaira. Que jogo ruim, velho. Tá bem antes que você foi cair, piada. Você foi chupa rola do caralho. Você não quiseram ouvir? Papi até a placa do Nelson. Tem que brotar aqui, gordinho. Ó o pipoco ali. Vamo pra lá, vamo pra lá. Marca, marca. O cara sai do pipo aqui. Manoel, quer comprar meu teclado, mamaz, mamaz, mamaz. O que? Quer comprar meu teclado, meu mamaz. Pede. Por que? Eu quero mudar de cor. Eu não. O teu meu tá tudo preto já. Vamo trocar? Já vamo. Você me volta quantos? Por que? O meu teclado tem tecla pujinho, filha da puta. Filho, mas não tem. Acho mais pau no seu co, rapaz. Ah. Por que você quer voltar pro branco? Pro preto? Se deu, jogaram ataque em nós. Sei. Claro. Nossa, isso aqui é sojamento de espaço. Na minha frente. Na minha frente. Vou botar aqui a boca. Na puta. Morreu. Aqui, ó. Vai dentro. Só entrar, só entrar. É meado, porra. Aqui, ó, caralho. Ah, mas não desisto, velho. O cara me dá um tiro e me mata. Eu não sei o cara. Eu também morri. Tá bom jogar essa. Cala a boca, meu amigo. Relaxa. Mas... Não briga com o perigo. Os caras me deram um cavalo, meu filho. Ah, mas... Boca aqui, neguinho. Boca aqui, viado. Meu Deus, mas você é ruim, né? Ai, cheia da puta. Fui recarregar bem na hora, velho. Vai se vingar. Tá subindo? Não manda recarregar. Tem dois, tem dois. Ah, mas vai ter um f***, mano. Caraca, caraca. Agora eu tô subindo. O esquadrão entrou na zona segura. Buxa nele, Nani. Buxa nele, pô. Nossa, é uma C4, viado. Achei que era um drone bomba. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Soldado inimigo chegando. Tem que rodar a placa, né? Quê? Esqueci que tem rodar a placa. Rodar a placa, velho. O toyon tá aqui em cima. Yeah, riu. Deus, filho da puta. Eu vou puxar nele. Tem nenhum louco, filho da toda, velho. Vai se f***, velho. Vai ter na pistola tudo aqui. Ai, os caras são muitos. Ei, eu perguntei. Tá aqui fora, po! Ele tá aqui fora, mano! Tem dois, tem dois, tem dois! Tossa, traga, traz um furgão! Traga, traz um furgão! Abre! Meada, meada! Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Meu Deus, o que, filha da punta? Onde eu queria estar, caralho? Aham, um tiro. O melhor é deixar ele um tiro. Tiro. Um tiro não era isso aí, era outro. Ah, o único cara que brotou na minha frente era um filha da puta de puta. Tem no pegar a caixa, tem no pegar a caixa, tem no pegar a caixa, galerinha. Vai, vai, vai. Eu tenho muita gente, não vai dar boa, não vai dar boa. Deu ruim, deu ruim. Eu vou subir aqui em cima da parada. Pudeu. Pesada mesmo daqui, caralho. Vazei, velho. Eu vou pegar a arma errada ainda, velho. Nossa, vou lá no loadout, isso é boa, tem que entrar. Meu papo, pera. Sai daqui, porra. Oxe, eu tô jogando, filha da puta. Ah, que isso. Que isso, você não só falou com a tua mãe assim? Que isso é uma criança, pai, dá um soco na costela dela. Ela se sobe a criança do caralho. Ah, o cara dele não tem bagulho ali assim, mano. Olha, tem o cara aqui, mano. Eu sei que tem cara aí. Não tem uma arma boa pra mim, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que eu preciso de munição, assim. Aiuda-me, aiuda-me, aiuda-me. Caralho. Cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Cadê os caras? Nada, vai tomar no cu, eu sou fio, meu puta preto. Oh. Oh, pulou aqui, Nelson, né? Matei ruim. Você me salvar, você me... Socorro, morri. Meu Deus, muita gente, velho. Vaz embora, vaz embora. Foda-me, velho. Tá vendo que eu quero dar uma rede de vida aqui. Vão vazar, vão vazar, vão vazar. Vão vazar para a minha. Deixa eu acertar a queda porra. Deixa eu acertar a queda porra. Sai embora. Ah, não tem cara aqui. Mandei dois. Que isso? Tá louco. Ah, vamos rujar na igreja lá junto. eu sou que eu tivesse mais lá para agora e aí meu deus tá um tiro aqui gado ruimzão da porra já era o nosso corpo que ele deu o seu testap grill é o caralho oi 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 Cheater, 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 esse tá cheater, esse tá cheater de um mais. Que trigo tem? Não, falei cheater, filha da puta, não falei. Ah, não. É só hora é perigoso. Agora ele vai, cheater. Ah, vocês falaram que chama. Tá cheatada, que ela tá cheatado muito e não é por... Cheatado, mãe. Só porque você não matou o cara, agora o cara é cheatado. Também. Gordinho, vai tomar no seu cu, gordinho. Tá achando que você tá falando com quem, filho de uma puta? Tá falando com o cara que eu ensinei a jogar velorente. Ah, não. Ah, viado, tomei cano de queda que alguém pula e salva, pula e salva o pai. Ah, roubaram minhas armas, mano. Relaxa, gordinho, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, guarda aqui. Que isso, amor da mania. Tá bom, tá bom, velho. Vamos vazar daqui, né? O cara tá no caso. Meu Deus, tá cheatado. Ah, aqui, viado. Atrás de mim. Aqui, Nelson. Qual é, viado? Ah, não. Fudeu. Tô tomando de longe também. Já era. Eu achei que era o C, mano. Morreu. Olha só essa arma desse filho da puta, meu. Fica vivo, fica vivo. Corre, 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 cuzão. Nelson, tô morrendo, Nelson. Mano, qual foi, velho? Olha isso, mano. Olha só essa porra. Oi. Tu é a cura? Oi? Tu é a cura? Depende do quê? Cura do quê, viado? Nada, cara. Não deixa ela aí. Cura do quê, cara? Nada, cara. Não, agora eu quero entender a piadoca. Não, cara. Se você não lembra desse. Não, eu sou a cura mesmo. Ah, não. Ah, agora eu entendi. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou, eu sou sim. Eu sou sim. Por quê? Essa é a antiga, viado. E o bolota? Tá jogando ainda? Bolota? É. Jogando pro Nelson. O Nelson é o mais amigão do bolota. Ô, Nelson. Nelson. Oi, caralho. O bolota tá jogando? Ainda? Tá. Eita, o bolota ainda emagreceu. Ô, louco, vai emagrecer 110 quilos em um mês, dois meses. Esqueci que ele é pequeno. Ô, eu tô com 1,85 de altura, louco. Meteu, louco. Meteu o quê? Tô louco. É sério, cara? Meu pau, meu pau também é sério, cara. Segura o rolo compressor. Pessoal. Pessoal. Ô, Noel. Oi. Tô vendo que o vídeo bateu 20k, né? No TikTok, né? O novo que tu lançou. Não sei, bateu. Bateu, cara? Deixa eu ver. Vai lá. 20k? 20k? Aham. Meteu louco. O cara tudo tinha lá, mano. Meteu louco. 20k, não. Meteu louco. É sério, cara? Deixa eu ver. Por que tu não acredita em tu mesmo? Vamos fazer o quê? Cara, olha essa porra desse J4 Mini aqui. Chega a quase 2k, essa porra. Dá um S7, essa porra. Mano, cu seu arzinho bom. Pilar, tu tem? Tem um XR. Nossa. E aí, fone. Ai, ai. Mapa esse, mano. Mapa de doente, velho. Tá na boa, bordo. Ah, esse mapa que é o do arzone 1, gordinho, seu moia. Não é, cara. É do arzone 1, cara. Não é, cara. Não é, cara. Não é, Deus viado. Ah, esse mapa que é o do arzone 1, gordinho, seu moia. O resto do arzone 1 era outro, cara. Tem esse e tem o da cadeia, cuzão. Eu quero o da cadeia, mano. Não, mas o da cadeia não é. O da cadeia? Você pega e... Você vira cristiano, mano. Não, você vai só virar petista. Virar petista também. Vai virar petista também. Lula, não é petista? Botou no Lula? Ele não faria isso. Ele queria picanha. Ganhou e abóbora. É a jaca. É que o gordinho é vegan. Aham. Sim, eu sou gordo vegan. Sim, eu sou gordo vegan. Eu só como... Eu só como... Eu só como... Foi uma árvore inteira. Muito engraçado. Eu só como um porco que come arroz e feijão mesmo. Feijão é ruim? Que gay. É por isso que você acabou a gente. Mas não vai cair o que eu deixo. Vamos cair onde? Aaaaw. Sei lá. Marca do dia. Não, não vai cair aqui. Vai aqui, ó. Aqui, ó. Ah, o que é? Padama, vocês me saem do Macau, velho Também é a última calma que vai ser do Né, morreu? Não, foi a partir que nós fomos mais longe, velho Ah, sim? Sim Procede? Verdade, cara, foi quando o Nelson morreu lá no finalzinho Não lembro Eu também não O problema é seu O que é isso? O que é isso? O pai, né? Não Jesus Ah Você já ouviu a palavra do Senhor? Já Você bota a pé? Eu boto Ah, mas o cara tá a bola O cara tá a viado Mas é um corno mesmo Cai com a tropa, viado Por isso que o jogo ficou sem graça Mano Não é, mano Eu dou muito tiro no cara O cara não morre O cara me dá dois tiros, eu morro Mas também o cara pega uma desgraceira numa árvore, certo? Pega a primeira árvore que vem Tem muita gente aqui trocando tiro Chega com o pai Calma, viado Tem muita gente Coloca aí pro bolo Coloca aí pro bolo Pum Tira a colete do Tô no chão Ah, morri, mano Aí eu tô patado e eu morro no meio dele, tu Só vi um som e eu, por isso Ah, mano vai tomar no piso o meu Deus mano se eu estourava assim o que é isso agora na moral fica viva aí velho cara vieram nas minhas costas vocês não falaram nada eu vou saber o que eu adivinha agora não vai tomar não tem um cú gordinho mostra para pecar o 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 E aqui, atira, 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 mata mais um bolo Outra costa, outra nas costas, outra nas costas Meu Deus Chupa pica, chupa pica Só um, só um, só um Dois, dois Bota fé, bota fé Ninguém me acha que não, mano Gordinho, você vai tomar pipoca Gordinho, não, vai com nós, gordinho Assim não tem graça o jogo, gordinho Eu não gosto de morrer, melhor recuperar Mano, achei um túnel aqui, vei Que massa Moleque, tem muita gente aqui, você não entendeu Ah, mano, qual foi, cara Tô tomando tiro dado com uma arma Vai chorar, bota Vai se fuder, gordinho Vai chegar uma criança, mano Ah, socorro aqui, caralho Fica, 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 fica Três caras ali, velho Eu também vou pra trocação ali, mano Fica, viu, fica, viu Eu vou pra trocação, mano Três caras onde eu morri Caixa de armamento, foda-se Já cai lá O engraçado é que eu sempre estive aqui Cuidado na puta Você é reto na caixa Peraí, peraí, eu caí na caixa aqui, erradão Peraí, cara, mano, só que não é uma lixo, cara Dá dinheiro pra comprar caixa de armamento aqui Vamos ali pegar munição, vamos ali pegar munição Dinheiro, dinheiro aqui, ó Aqui, ó, munição Que porra, é graça É lá embaixo, seu maconheiro Não é aqui Mano, a casa tá torta aqui, velho Tá me dando tontura Ai, me viram Aonde, aonde? Lá em cima Ah, mano, já chega Eu morri Também não brata com a tropa E eu me pipo, cara Fica vivo, aí depois você faz não sei o que Ah, vai tomar no cu, cara Olha esse filha da puta, cara Eu vou matar esse sniper aí, velho Não, me salva lá, porra Onde é que você manda? Ai, me viram Tá onde eu morri Acabei de ver Não vejo Lazei, viado Viva o watch Sou eu, cara Viva o watch Que cara Vou cair com o zaco Fica vivo o watch zaco Olha o que tem cara Vou cair com a trocação Volta Morri Morreu Ah, mal Pode jogar muito Cadê os cabra? Aqui, ó Achei Acharam? Onde que estão? Valeu, brisada Cala a boca, olhinho Fiquei, velho Já que tem, cara Cala a boca, morri Salva, salva, salva Vai chegar meio dia logo, cara Já dei o caralho Fica aí Não, filha da puta Ah, mano, vai tomar no forro, caramba Cagão Vem, gato Vem, gato Vem, gato Vem, gato Vem, com colete, gato Vem, com colete, gato Vem, bora, vai, bora Vem, bora Tô sem placa, tô sem nada, cara É, isso aí, gato Tô sem nada Fazer um ataque lá Que ele desfile da puta Faz logo, então Guardião iniciação ativo Ataque de roteiro aliado em ação Se eu acertar um Nine tem que me dar um beijo Ai, tem Nine Ai, tomei, pipô Deixa eu tomar um outro Vou abrir caixa aqui pra ver se eu acho uns coletes, por quê Tá foda É, eu preciso de fumar, cara, nem Tô fudido Tá merda, não Não consegui acertar ninguém Não vou ganhar bem Não vai, não vai Não vai, não vai Caralho Ó Vai, vem Vai Pronto Três coletes, vamos pro pau? Não, peraí, eu tô saindo também, pô Vamos, eu tô indo Aqui ó, paca de vingagem aqui ó Vem cá de mim, vem de mim Vem cá 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 de mim Tá nem você Não é nem você Não é que eu acertei Tá nem você, cara Pode ser, caralho Vambora, vambora Peraí, vamo comprar um Vant ali rapidinho. E o cara saindo do peixinho. Que veio o meu Vant. Vim na frente, ó. Meu caralho, é negado. Vamo neles, vamo neles. Tô de doze, porra. Oh, no céu, no céu, no céu, no céu. Não, pega esse cara aqui, cê foda. Peraí, colete, tá morto. Subiu. Boa. Nossa, cara, que isso? Mano, tem um cara, mano. Tem subido, tá subido, tá subido, tá subido. Caralho, mano, que porra é isso? Tem dois, tem dois, corre, corre, tem dois. Ah, mano, olha o outro lixo campeirando ali. Eu batei um, velho. Sim, o outro tava atrás da parede esperando nós. Eu mato esses dois agora, hein. Ah, você, meu, você com a, com... Um RPG aí, hein. Uhum. Só jogava ali, ó. Bum! Na janelinha. Só me dá na janela. Só me dá na janela. Só me dá na janela. Ó lá na janela, só por lá. Sim, eu mato, eu mato. E tem, ó, tem o laser, tem o laser, tem o laser. Tem, relax, relax. Tem reforço chegando na área. Tem um esquadrão. Tem mazuca, tem um bazooka? Tem uma bazooka, eu jogo lá. Eu ruxo negros, eu ruxo negros. Tá perdendo o terreno, agiliza! Ah, já sei onde é que tem uma. Fodeu. Derrubei um aqui. Segura, segura. Lincou o outro. Pega pra cima. Um tiro, um tiro. Matei. Ai, tem mais um. Ai, caralho. Matei, matei, matei. Acabou. Vem, 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 vem. Pera, pera. Pera, pera. Preciso de uma decisão, ó. Aqui, achei. Boa, já puxou, já puxou. Ai, meu. Ai, meu filho da puta essa aí. Quem quiser que... Quem quiser essa porra. Essa 12 aqui, ele quer. Esse rambão é bom, mano. Não, é mesmo. Alguém quer ser um bom, hein? Aqui, ó. Subindo. Subindo, subindo. Ou não? Não. Não, escutei alguma coisa. Tem cara aqui na frente, ó. Aqui na frente, aqui na frente nossa, não. Segura, segura, segura. Ah, viado. Pipoquei dois aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei ele. Dá pra ir, dá pra ir? Dá, dá, dá. Não, dá pra ir não. Puta merda. Fudeu. Tô no quentinho, tô no quentinho. Dá pra vir. Tá quentinho, tá no quentinho. Dá pra vir. Onde estão? Onde estão? Em mim, em mim, aqui. Em mim tem. Matei. Matei um, matei um bom só. Corre em revê. Corre em revê. Revive, revive. Revive. Só revive. Eu vou correr pra dentro da casa que eu não estava. Ah, filha da puta. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Matei mais um. Estão tudo ali em cima da casa ali. Caralho. Aqui, ó. Tô ligado, deixa eu recarregar a arma. Caralho. Quase derretei mais um. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Pula aqui pra trás, ó. Tá bom, tá bom. Vem, 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 negadinho. Não adianta trocar no gás. Bora, bora, bora. Vamos embora. Ah, não. Pudeu. Pudeu. Não vai, não vai, não vai, não vai. Pudeu. Tem uns hypers pipocando nós aí, velho. Pudeu. Que desgraça, mano. Olha esses caras camperando ali. Ai, que bosta. Prazer, foda-se. Vai rápido. Pode ter umける. Galera. Muito rápido. Tô lá jovem. Se importa, se importa. Tem aqui. Meu deus, caí com dois aqui na minha frente, velho. Não tiro aqui, ó. Eu mano, vamo que nós vamo que nós confia Nossa, o cara não tivesse de doze. A minha doze tá boa, velho, tá bom. Deus, se eu tivesse tentado mais um ali Já dez, seis, tá bom Matei, deixa eu ver É, tentei, né É que nós tava contra quatro, né, viado Três contra quatro É, foda, né, velho Já dava um Mas mesmo assim Deu pra dar uma pocada, nos caras Ai, que fosse ele no bingo ali Ai, ai, ai Ah, eu tô ficando com som, ó, viado Ai, você acha que eu não tô? Você acha que eu sou de ferro? Descansado, hein Vamos sair dele, então, de bandido Vamos Nossa, viado Que azar Ah Só porque vocês falaram que vocês estão com sono Eu também agora não comecei a ligar Essas comédia Ah A gente tá indo pra batalha Ele é um soninho brabo Ah, né, ele daqui a pouco capota medo do play Não, né Daí também não dá, né Ih, caiu o boludo com nós Não, nossa Tá em três, tá em três, na verdade Não, eu tô falando Caiu na sala Caiu a argentina, sabe Caiu Tem que amassar, né Ó, filha da puta Caralho, ó Vai tomando com você Se esse celularzinho aqui for Amoled Vai se fuder, mano Que celular? O S7 Pode ser Por que? De quem? Viu? Ah, você não tá com o iPhone, mas Pô, sua secundária Pegou de quem? Todos Acho que todo o celular da Nossa, não precisa ser um amoled Pegou de quem? Pegou de quem? Mas isso aqui é um S7 de Dali Que bola ser cacetada, cara Pegou de quem? Tem Pegou roubado Cara, é amoled, ó Pô, essa porra grava em 4K a 60 Não, a 1080p a 60, essa porra É só de grava, hein Só de 2000 Sei lá, 2013 É aqui embaixo Meu Deus, Nenny, onde é que você tá? Tô indo por ti, ó Peraí, deixa eu só pegar mais barco Vem aqui, né Derrubei, né Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Nossa, dois aqui, velho Tô indo, tô indo Corre Tem mais um Caralho Caralho Atento Nossa senhora Vai tomar no... Nossa, deita em dois Eu fiz umas 300 kills aqui em cima Eu também, velho Da PQ é um monte aqui Também os caras tudo... Aparecem no monte de arruela Ah, sim, os caras tudo tá perto de mim Ficando uma tirada A taquinha de arremesso Eu adoro Essa é que eu gosto Putaria Quer putaria? Não, eu só vi um cara atacando um míssil Do nada, cara Não, eu morri Nossa, que a du... Onde é que é esse corno? Onde é que tá esse corno? Vou atrás, filha da p*** Mano, eu também vou atrás O dedo da p*** Aqui na esquerda Aqui Aqui, colete Nossa, vai se f***er Fizei em cima de alguma... Vem, vem, 9, vem, 9, porra Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Segura, segura, segura Obrigado Eu vou atrás dele aqui, ó Vou atrás dele aqui, ó Bora, bora, calma O cara tá aí? Tá F***, eu vou dar a cara aí F***, eu vou dar a cara aí Tem um inimigo descendo na área Olho no céu F***, tá aí contra ele F***, tá aí contra ele F*** 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 Tem um cara aqui, né? Não, acho Na água Preciso de munição, pera aí VB1 aqui Já foi Passou um tiro do meu lado, mano Caralho Tão... Tão lá no farol? Ou eles tão aqui embaixo? Tão lá, tão lá Tão lá, pra lá Pra lá ou tem? Tão indo pra lá então Vambora Eu vou subir, vou subir Vambora, vambora Não, vamo por aqui, vamo por baixo Vamo por baixo Vamo por baixo Caixa de arma, volta, volta, volta Se f*** Vambora Eu dropo uma aqui pro cê ó Eu dropo uma de longe Agora de perto É, de longe De longe De perto não tem a doze da documentação aqui ó, vou trovar pro seu velho Cacete Ah, vai tomar no cu sim, me dá essa carnice aqui Ô louco carnice, essa aí é boa pra cacete Morou pro filha da puta, isso é possível Eu sei que começa a papapapá, não para mais, mano Eu tô indo Eu tô indo, tá? Ah, daqui não acerta nunca, daqui não acerta nunca Deixa mais perto Se for bom inimigo Transmissão criptografada detectada Sinal confirmado Peguem a maior quantidade de dinheiro pra decodificar o sinal Bora, bora, bora Tem gente trocando tiro aqui na frente Onde? Aqui na frente, onde eu tô Eu já me acertaram Eu também tomei, viado Não, nossa, seu squad comigo Volta, 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 volta Volta que deu ganhada Eu vou correr comigo Nossa, eu pulei lá pra baixo E bosta, aí Fica aí embaixo, fica aí embaixo Sim, eu caí lá pra baixo sem querer Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei Tomei Foi quase A gente toma do farol aí, viado A gente toma do farol aí, viado Sim, sim Tem cara aqui também, ó Vamo pra esquerdo aqui Vai, doar Vai, com o cara Que, 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 que eu consigo? Inimigo chegando na A.O. Matou? Não, correu aqui pra baixo É três, é um, é um, 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 um Faz embora, vai embora Vai embora, vai embora Vou dar uma snipada em um outro, otário. Se botar, vai tomar. Vai, me virou fora. Nossa, vaza, 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 vaza muito, vaza muito. Vai pra baixo. Meu Deus, cara, tem gente, velho. Meu Deus, eu tô de boa. Ele tá tomando pipoca, cara. Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura. Vai embora, vai embora, cuzão. Vamos dar uma escuridinha. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Tá atrás de tu, filho. Tô tomando. Pois é, isso que eu tô falando. Corre, viado. Gente, eu tô tomando de todos os lugares, viado. Pô, é sacanagem. Tô tomando na boca, no cu, em tudo, cara. Vamos pra nossa caixa lá, que lá tava mais safe, mano. Ó. Marca o loadout. Ai, ai. Foda. Tinha que pegar o... Nossa, 22, hein. Caso por acaso tem lança, meu amigo. Isso aí, isso aí. Vocês têm dinheiro? Tem Vant? Não tenho dinheiro. Dá dinheiro que eu compro o Vant. Pega dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro aí, Lian. Dinheiro, Wess. Dinheiro, Wess. Ah, isso aqui é dinheiro também. Aqui, ó. Comprar um Vant pra lá. Por que eu tô com uma furadeira elétrica? Eu vou comprar dois Vant. Comprar dois Vant. Deu na promoção aqui, ó. Deixa eu ver. Vou ativar um, vai. Vamos pegar essa escada ali. Vamos, 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 vamos. Quando tiver na transição, eu tô ativa. Olha lá, olha lá. Eu vou dar o Sniper. Derrubei um. Bora, 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 bora. Bora, bora. Prazer. Tirei colete. Caiu. Ah, o outro tá lá no Geist. Correu lá pro Geist. Correu pro Geist, filha da puta. Mas eu pego mesmo assim. Filha da puta. Ah, mano. Os caras de Sniper lá da puta que parei. Eu tiro a DNA. Matei. Acabou, acabou. Matei os caras. Matei os caras aqui. Tem Sniper. Tem 12 Sniper. AMR. Tem umas armas na boa aqui, ó. De volta, de volta, de volta. Não, também tá de volta. Só tô avisando a casa da NK. Vamos pro Vant, vamos comprar Vant? Vou achar um lugar aqui que tem loja. Lá na igreja ali. Pô, tinha os caras tirando aqui de nós, tá? Sim, sim. É lá na igreja, lá. Tomei mais naipada antes. Ó, tá tendo queima de estoque, hein? Ah, mano. Então, vai rápido, vai rápido. Ah, velho. É lá embaixo essa porra. Comprei, ativei. Pô, piazada. Que porra é essa? Caralho. Essa aí mata com um tiro. Papo reto? Papo reto. Tem que mirar, tipo, no pé da pessoa, assim. Pode. Pode. Eu pego isso aqui ou fico sem? Não sei. Tenta a sorte. Escolhe, não só. Ela... Ela só tem 20 balas, gato. Ela não tem como se carregar. Não, eu vou pegar essa merda não. Vai dar ruim aí. Subindo coisa, foda. Opa, cara, aqui, ó. Aqui, aqui, atrás de mim. Comigo, comigo. Eu contigo, não. Pronto. Caiu pra esquerda, já. Derrubou o meu peito, cara. Nossa, que bala, moleque. Esse cara vai ver tudo isso aí agora. Isso aqui, ó. Vou pegar aqui, safe, em cima aqui. Olha o Knight, tomando o Shadow Bank. Vou pegar o Vant, vou pegar o Vant, vou pegar o Vant. Meu ping. Olha o Knight, olha o Knight, tomando o Shadow Bank. Será se toma? Não toma. Não toma, né? Opa, é ruim. Opa. Compra o Vant, compra o Vant. Boa. Eu vi um Sniper lá embaixo, lá. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá. Eu tomo o KV. 3 mil reais. Onde está? Lá onde eu pinguei, lá onde eu pinguei. Galera, matei o Vant. Vamos para o Vant. O que você quer? Opa. O porra. O porra. Eita porra. Boa. Pode chegar no meu dinheiro. Vai embora, vai embora, vai embora. Granada, o fio, velho. O que você ficou, pariu? Fudeu. O céu, cara. Roubei um. Boa. Puxei nele também, quero atirar, então eu vou atirar. Estão puxando tudo. Eu estou. Corri. Morri. Puta que o pariu. Caiu aqui embaixo. Ih, caiu daqui, caiu daqui. Morri aqui, velho. Morri, morri. Fudeu. Caminhado, caminhado. Ah, mano, o cara é de 12, Zé. Meu Deus. Porra. Você erdeu, velho? Ah, isso fica da puta, cara. Tá bom, tá bom. Eu vou ir aqui, então. Vai lá, vai lá, então, velho. Vai no terceiro lugar, tá bom. Tchau pra vocês. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Nossa, não, só matou só um, viado. Ah, mano, qual foi? Mano, pô. Na minha época, você era melhor, viado. Deixou uma skill pra vocês, né? Ah, humildade, né? Claro. Ah, mano, esse cara é de 12, velho. Puta que pariu, você... Eu nem vi esse cara de 12, cara. Eu tomei... Eu nem morri pros caras. Eu morri por queda, viado. Cara, filha da puta, cara. É, sacada, né? Cara, eu queria jogar um joguinho de terror, mano. Só não vou jogar, porque... Eu tô com tanto sono que eu acho que nem me assustar eu vou, cara. Até eu processar o bagulho, tá ligado? Até eu processar o susto, não adianta. Mostra aqui, ó. Opa, o quê? Forest? Aqui é um jogo de sobrevivência, né? Muito foda. Que Forest? É. Já joguemos, já jogamos aí. Nossa, jogou uma tropa, viado. É, né? Derrubou ele na frente, cara. Nossa, que bala. Esse joguinho pra cá. Esse cara vai vir aqui cheio agora. Esse jogo é sapa queijo, minha galera. Se manca, mono. Algo do doce, algo do doce. Sou bem anárquica pra ser o algodão doce. Tô tomando no seu cu, minha filha da puta. Achei, tá de sacanagem, ó. É isso aí, né, Nelson? Isso aí, vazar. Valeu? Vazar mesmo? Vou ganhar. Marcha. Valeu, valeu. O rapaziada já na live tão bonitinho de F, mano. É nóis. Marcha também. Beijinho pra todo mundo da live aí. Isso aí, valeu, valeu.